Eu já fiz de tudo para te mostrar Eu já fiz de tudo para te provar Que tu és o meu amor Tu és o meu amor Se chego tarde a casa, tô a chupar Ser cantor não é fácil, estou a bandar Para te dar com conforto, que não te falte nada Para te dar tudo o que queres, tu és a minha amada Amore, não tenhas medo, sou teu Amore, tudo o que é meu é teu Amore, não tenhas medo, sou teu Amore, tudo o que é meu é teu Sou teu, sou teu, somente teu Confia, és tudo para mim Acredita que sou nada sem ti Se chego tarde a casa, tô a chupar Ser cantor, ser cantor não é fácil, estou a bandar Para te dar com conforto, que não te falte nada Para te dar com conforto, que não te falte nada Para te dar tudo o que queres, tu és a minha amada Amore, amore, não tenhas medo, sou teu Amore, tudo o que é meu é teu Amore, 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 amore Ser cantor não é fácil, estou a andar Para te dar o conforto, que não falte nada Para te dar tudo o que queres, tu és a minha amada Amor, não tenhas medo, só o que é meu é teu Amor, não tenhas medo, só o somente teu Amor Tudo o que é meu é teu Amor, não tenhas medo, só o teu Tudo o que é meu é teu Amor, não tenhas medo, só o teu Amor, não tenhas medo, só o teu Nego caixa, nego caixa, diga Nego caixa, nego caixa, diga Diga Diga